Música Vejam aí aqui Vamos habilitar aqui o C-Truth Veja que fica bem parecido agora Ok Então essa parte aqui do laço está ok Agora eu vou fazer a segunda parte Que é aquela dobra Vou dar aqui um Alt X novamente Essa dobra aqui eu posso criar na verdade até O mesmo plane Vou criar até uma cópia desse aqui Para a gente poder manter a proporção Vou criar aqui Selecionar os polígonos Vamos dar um Detect Como novo objeto Vejam aí que temos um novo objeto aqui na cena Vou centralizar o eixo pivô Em hierarquia Effective Vow Only Center to Objects Dividimos esse objeto mais algumas vezes aqui com Connect Vou colocar aqui mais ou menos 6 conexões E vamos aplicar o modificador Bend a ele Então vamos aqui em Modify List Bend E vamos criar aqui o ângulo Vou aumentar o ângulo Testar aqui as direções Essa direção aqui para mim está bacana Esse ângulo aqui eu posso deixar nele Vamos converter com Edit Poly Com o modificador de escala agora Botão R Vou reduzir a escala Vejam aí que temos o nosso lacinho Aquela parte Essa parte do laço aqui São essas linhas Eu vou excluir uma quantidade aqui Vamos selecionar aleatório Vamos excluir uma certa quantidade Porque eu quero um objeto com uma malha bem simples Bem tranquila de trabalhar Ok Vista Front mais uma vez Vamos posicionar aqui os nossos objetos Vamos rotacioná-los Mais uma vez Posicionamos aqui na cena Vou posicionar esse Aqui também Vamos girar Mais ou menos aqui E a parte do laço Se vocês quiserem fazer uma topologia emendada Vocês podem No caso aqui Vocês vão notar que essa topologia Ela emenda perfeitamente Já que nós criamos aqui Um objeto a partir de outro Então eu posso vir aqui Fazer aqui uma ponte Enfim Mas no caso aqui Eu vou utilizar da forma que está Certo? Então vamos pegar aqui Vamos dar um looping Vou puxar aqui uma extensão desse objeto E agora eu vou começar a modelar a parte dele Então esse laço aqui Vamos comparar lá com a nossa referência Colocar aqui lado a lado Para a gente poder perceber Esse laço aqui eu vou deixar Essa parte da frente Vamos girar aqui um pouquinho Não precisa ficar perfeito Já que o laço Ele não fica perfeitinho mesmo Vou deixar mais ou menos aqui também O ponto pivô Eu vou levar aqui para a base Para que eu possa girar e criar cópias Então por exemplo Aqui eu vou criar um giro Como cópia E vejam aqui Deixando lá o ponto pivô na base Fica mais fácil A escala agora Eu vou habilitar no modo local Que aí eu posso escalar De acordo aqui com a direção Do meu objeto Vejam aí que A partir da vista front A gente percebe que o lacinho Está na direção correta aqui Mais uma vez Vou criar uma nova cópia desse lacinho Vou girar ele um pouquinho E jogar para frente também Para dar esse efeito de sobreposição Vejam que um lacinho Ele meio que entra dentro do outro Então temos que tomar esse cuidado Aqui aparentemente está bacana E agora eu vou criar as cópias Desse lacinho Então as cópias Ainda falta mais um laço aqui Mais um Em direção a essa faixa aqui Então vamos fazer o seguinte aqui Vamos copiar esse laço aqui Pressionando o botão shift Vou aumentar ele um pouquinho também E vamos reposicioná-lo aqui Ok Vejam que o laço aqui já está pronto Agora eu posso criar uma cópia Desses objetos aqui Então vamos clicar aqui em mirror Cópia E arrastamos para o lado Vamos juntar todos esses objetos agora Aqui eu vou posicionar um pouquinho mais próximo Ok Vamos juntar com a ferramenta e teste Vou vir aqui e pegar qualquer um desses objetos Ferramenta e teste Vamos juntar todos eles Perfeito Vamos aplicar o modificador shell Então vamos lá em modify list E aplicamos o modificador shell Aqui no meu caso Eu apliquei o botão x Para poder buscar aqui Através do nosso painel de pesquisa Aqui eu vou aplicar um shell interno Acredito que fique melhor um pouquinho Certo? E por fim Um modificador turbo smooth Modificador turbo smooth Ele vai suavizar aqui a nossa fita Aqui na borda vocês vão notar que a fita ficou bem deformada Então volta aqui no meu objeto Vou fazer aqui um connect Vamos dar ring Connect Vamos colocar aqui três segmentos mais ou menos E vamos deixar bem próximo da borda O shell eu também vou fazer menor Deixar o shell aqui de mais ou menos meio centímetro Bem fininho Certo? E o shell aqui em segmentos eu vou colocar um Ok O objeto aqui do caso da fita está pronto Agora podemos posicionar lá na nossa cena Vamos lá no nosso objeto e posicionamos Posicionar mais ou menos aqui Aqui também eu vou centralizar o ponto pivô Para ficar mais fácil aqui Através da escala E agora sim eu volto a deformar o ovo Por que eu não mexi antes na embalagem? Justamente porque como vocês podem ver aqui A embalagem é influenciada pelo meu laço Então quando eu tenho aqui que modificar esse laço em algum ponto Eu acabo tendo que mexer na embalagem também Dependendo aqui Então vejam aqui eu vou fazer um exemplo para vocês Vou pegar esse centro aqui do meu objeto Vou habilitar a seleção suave Soft selection Vou jogar a seleção aqui para dentro Só que eu tenho que aumentar aqui também o fell off Vamos distanciar o objeto um pouquinho Volto a editá-lo Jogando aqui para dentro Para dar esse efeito aqui Que o laço está junto com a embalagem Então vejam aí que Conseguimos aqui um efeito bacana Aqui também eu vou girar um pouquinho o laço E em alguns pontos o laço Ele pode dar esse efeito de Entrar dentro da embalagem Então nesse momento Você tem que vir editando aqui Essa parte do laço Até conseguir tirar ele para fora da embalagem O mesmo ocorre aqui Se você quiser jogar a embalagem para dentro Você pode vir aqui na seleção da embalagem E neste caso aqui eu vou fazer o contrário Eu vou jogar a embalagem para dentro do laço Para que ela não fique sobrepondo aqui o nosso laço Veja que agora sim Aqui está ok Aqui em cima também está ok Ah Daniel, eu queria fazer a embalagem bonitinha Igual lá da nossa referência Vocês recordam que nós tínhamos uma referência aqui Onde o pacote, a embalagem Ela está bem quadradinha, bem bonitinha Isso aqui você pode fazer uma modelagem separada Você vai deletar essa parte de cima aqui Da embalagem E vai criar uma segunda parte Aí sim, modelando manualmente Você vai pegar um plane Por exemplo, aqui na vista front Para ficar mais fácil Cadê a vista front Ok Cria-se um plane Nesse plane Você gira aqui o grau correto No caso aqui 45 graus Vou girar aqui 45 E aqui você pode modelar nesse objeto Certo? Você vai criar as ondulações Vai fazer toda aquela parte ali Para ficar bem bonitinha a sua embalagem Só que no caso aqui Eu quero fazer ela mais voltada Às embalagens reais Aquelas que vocês viram aqui Vocês vão notar que aqui Ela está mais parecida Nós temos aqui um efeito Mais próximo da embalagem Como vocês podem ver aí Fica mais deformado Ok Vamos arrastar aqui para trás agora Para finalizar Nós podemos aplicar aqui o shell novamente Testando Para ver se está tudo ok Vou aumentar um pouquinho a espessura desse shell Certo? Vou vir aqui no Turbo Smooth Suavizar esse shell também Aqui vocês vão notar que Dá para puxar um pouquinho mais Aqui para dentro Dependendo Aqui no caso da fita Fica difícil ver aqui Onde é que ela está passando direitinho Está bem aqui Ok Vou habilitar o Soft Selection Habilitar a opção de Add Distance Para mim poder trabalhar somente Com essa parte aqui Dessa seleção Vou jogar ela aqui para dentro Ok Agora ficou bacana Volto aqui no meu Turbo Smooth Faço o laço aqui Para poder completar também Está lá na vista left O botão L Vou criar aqui Ferramenta tubo mesmo Vocês viram lá atrás Nós criamos um tubinho Então vou centralizar o tubo Vista left Posiciono aqui no local E agora é só Colocar certinho Acompanhando aqui o desenho do ovo Vamos ver na perspectiva Como é que está ficando Certo? Vou converter esse tubo Só que antes eu vou retirar aqui Os segmentos Vamos colocar 16 segmentos Vou converter como Edit Poly Convertir meu objeto aqui como Edit Table Vamos isolar Eu vou retirar essa parte de dentro aqui Para mim poder editar com mais tranquilidade E depois eu aplico a ferramenta Shell Então aqui vamos visualizar novamente Todos os nossos objetos Notem que a partir de agora Eu vou começar a editar manualmente aqui Para poder não ficar saindo Essas partes aqui do nosso modelo Então vou tentar Puxar aqui o máximo Para fora Certo? Vejam aí que fica bem Bem fácil de manipular assim o objeto Fica melhor Vamos dar o Ring aqui no centro Connect Ferramenta Escala Vamos reduzir aqui o Connect E nas bordas Eu vou aumentar as bordas Aqui vocês vão notar Que o efeito fica bem bacana Para poder completar aqui Esse raciocínio Vou fechar aqui alguns pontos também Ainda estão meio distantes E a gente vai aplicar aqui O modificador Shell Então lá na letra X Para procurar a ação No caso Select Action Vamos aqui no Shell Modificador Shell Vamos reduzir aqui A distância dele Os segmentos também Que aparentemente está bom Mas eu vou colocar para fora agora E aplicamos o modificador Turbo Smooth Eu posso até no caso aqui Juntar esses dois objetos Então vou dar aqui um Itet E aplicar um único Turbo Smooth Aos dois objetos Na renderização Vai ficar bem interessante aqui Vai ficar bem bacana Então aqui vamos mover Esse pontinho para o alto Ok E para finalizar Vamos começar agora A aplicar a textura desse objeto Primeiro eu vou dar um Height Selection Vamos começar aqui com a textura Então eu vou habilitar o renderizador V-Ray Vamos aqui em V-Ray Advanced Render E o material desse objeto será o seguinte Aqui eu já tenho o material aplicado Vou vir aqui em Standard Standard Eu tenho que procurar o V-Ray Que tenha algum material duplo Que renderize tanto a parte de fora Quanto a parte de dentro Então nós temos aqui o V-Ray Double Side O V-Ray de dois lados Então vamos marcar a opção de Keep Material Deixar o material anterior que é o Standard Vamos clicar aqui no material da frente Ou seja, esse material que nós temos aqui na malha do objeto Clicamos em Standard Selecionamos V-Ray MTL V-Ray MTL Eu vou carregar aquele material que vocês viram ali no Bitmap O material que nós temos aqui no nosso modelo Eu vou vir aqui na ferramenta Vou copiar aqui o Bitmap E vou colar dentro do V-Ray Diffuse Vamos dar aqui um Pass Copy Esse material que nós estamos vendo aqui Ele foi carregado no nosso ovo Só que agora eu quero trocar Eu vou vir aqui em Bitmap E vou trocar o Bitmap agora Então vamos lá na pastinha e vamos carregar a nossa textura Então vejam aí que a textura foi aplicada Nós observamos que a textura está invertida aqui Ela está girando aqui para o lado oposto, certo? Então nós vamos vir aqui na opção de ângulo Eu vou colocar aqui, por exemplo, 180 graus E vejam aqui, girou certinho agora Agora a textura está para o lado correto A letra está para o lado correto Podemos aplicar um Turbo Smooth aqui também Então vou dar um Turbo Smooth E habilitar a opção Isoline Display Para poder carregar mais facilmente, certo? Agora o material de dentro Vou renderizar aqui para vocês Para vocês verem direitinho Vamos pegar aqui uma V-Ray Light A V-Ray Light está ok Vou fazer aqui uma iluminação lateral E vou reduzir aqui a iluminação dessa luz de 30 Vou colocar aqui mais ou menos 5 5 ou 10 mais ou menos aqui Só para a gente poder fazer um teste E vamos fazer aqui um primeiro teste de renderização Então renderizamos esse ovo de Páscoa Nessa renderização vejam que o lado de dentro da textura É o mesmo do lado de fora Então por enquanto a textura ainda está igual Mas eu quero essa parte de dentro metalizada Eu quero essa parte de dentro com um efeito de metal Então vou vir aqui no meu material Vou lá no GoToParent para voltar aqui no meu material E aqui no meu material base Que é o material Double Sides Vamos aqui em Back Material Vou habilita-lo Em Back Material Vou colocar aqui o efeito translúcido em 0 Para não ficar aquele efeito translúcido que vocês estão vendo aqui Vou deixar aqui o efeito translúcido em 0 Vou clicar em None E vou carregar uma próxima textura Só que eu vou copiar o primeiro material para ficar mais fácil Então vou copiar o primeiro material Vou renomear aqui a parte de dentro E agora não vamos utilizar o bitmap Então vamos tirar aqui o bitmap Vou deixar como preto Totalmente preto Vamos renderizar aqui mais uma vez E vejam que a parte de dentro agora ficou preto Se eu colocar aqui uma coloração vermelho, por exemplo Ou amarelo, que aparece mais no escuro Vocês vão ver que a parte de dentro fica amarela Agora nessa parte de dentro Vamos colocar a cor preto totalmente O reflexo Vou colocar aqui em um valor mediano Certo? Vamos ver aqui como está ficando o material Por enquanto aqui não dá para ver direito Nesse reflexo aqui O IOR Vou desabilitar e vou colocar aqui o IOR IOR em aproximadamente 20 Vamos colocar 25 Deixar o IOR bem alto Para vocês verem Eu vou copiar esse material do V-Ray aqui E vou colar aqui como instância Então aqui dá para vocês verem que ele é um metal Um material cromado Um material 100% cromado Um outro detalhe também que eu quero fazer Aqui é carregar no nosso environment No nosso ambiente Carregar uma imagem que gera o efeito HDR Aquela imagem que gera reflexos Então para isso Eu vou vir aqui no meu canal Environment Em Render Environment Clicamos em None Bitmap E carregamos aqui uma nova textura No caso a textura HDRI Aqui na nossa pastinha Eu já vou deixar disponível Se vocês quiserem baixar essa HDR Vamos clicar em Open Ok Vamos arrastar essa HDR aqui para o nosso material Nosso editor como instância E vou marcar a opção aqui como Spherical Environments Já está aqui no padrão Spherical Environments Então temos esse ambiente aqui Para poder renderizar agora Vamos ver como que vai ficar aqui Com a renderização do ambiente No nosso objeto Veja que agora a parte de dentro Está cromada A parte de fora É um plástico sem brilho ainda Então temos que colocar brilho Nesse plástico também Vou voltar aqui no meu material Vamos lá no primeiro material Nesse primeiro Vou colocar reflexo Vamos ver aqui como que vai ficar Vou colocar um reflexo baixo Ok O IOR dele eu vou deixar em 5 Mais ou menos E vou habilitar a opção aqui do reflexo Como Feloff Então vamos aqui em Feloff Ok Que aí vai trabalhar um pouquinho Menos intenso aqui no caso do reflexo Perfeito Vamos ver aqui uma nova renderização agora E vejam aqui Ficou perfeitinho aqui a embalagem Tranquilo Só falta agora o laço Certo O laço nós vamos criar um material Mais ou menos dessa mesma coloração Um pouquinho azul Então vou vir aqui em Standard Uray MPL Vou carregar em Diffuse Essa mesma coloração azul Então vou colocar aqui um azul A gente chama de azul bebê Um azul clarinho Certo Vamos aumentar aqui o nosso material Para a gente ver o que está acontecendo Em reflexo Eu vou aumentar o reflexo aqui no meio Mais ou menos Aqui em Glossness Vou colocar em 0,6 Gloss vai deixar esse efeito aqui de brilho Certo? Aumentar um pouquinho mais o reflexo Para deixar mais intenso esse Gloss IOR por enquanto eu não vou mexer agora E aqui abaixo nós temos uma opção chamada Anisotropic Anisotropic gera aquele efeito de escovado no objeto Então aqui no primeiro Na primeira opção Anisotropic Menos 1 e 1 Eu vou colocar 0,6 E em rotação Eu vou colocar aqui Acredito que 45 graus dá 45 ou 90 É Vou deixar 90 Mas vocês podem testar aí também E se vocês quiserem intensificar esse brilho É só vir aqui no IOR E aumentar ele Por exemplo 5 Vai aumentar mais o brilho do escovado No meu caso aqui eu vou deixar um valor Menos intenso Vou colocar aqui 2,5 mais ou menos E vou reduzir aqui um pouquinho O brilho manual Então aqui a gente finaliza A nossa videoaula Vamos fazer aqui agora uma renderização Vamos isolar esse objeto E aqui vamos fazer um novo render Um último detalhe aqui importante É que essa parte de dentro aqui do ovo Ela pode sair Vocês podem excluir Ou vocês podem fazer aqui um efeito de chocolate também Fazer o material de chocolate Fazer o ovo, enfim Mas no nosso caso Nós estamos focando só na embalagem Um detalhe também importante Que eu acabei esquecendo de citar É que se você achar que a proporção Ela está um pouco fora Você pode vir aqui no Editable Poly Selecionar a parte que você quer alterar No meu caso aqui por exemplo O ovo Eu quero deixar ele menor Eu posso vir aqui e reduzir só o ovo E assim a embalagem vai ficar bem grande Ou vice-versa Eu posso vir lá na parte da embalagem E aqui eu vou reduzir só Ou aumentar no caso só A parte da embalagem Então isso aí eu vou deixar a critério de vocês Vou deixar aqui no padrão mesmo E podemos voltar aqui para o Turbo Smooth E fazer o nosso render de finalização Bem pessoal Ficamos por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like Como se você gostou Se você não gostou Deixe a sua dúvida aí no campo comentário Eu deixo um grande abraço a todos E aguardo vocês na próxima videoaula Aqui do site GFX Total E se inscrever no canal